Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com FIFA 17, o nosso modo jornada, a nossa carreira com Alex Hunter. Estamos no Aston Villa na segunda divisão da Inglaterra, emprestados pelo Manchester United, né? Estamos aqui tentando fazer o nosso nome para voltar para a Premier League. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o jogo de hoje. É isso aí, segunda divisão da Inglaterra, aqui não é tão difícil quanto a Premier League, mas ainda é difícil, né? O time está pronto para mais um jogo, eu quero fazer o meu nome, né? Embora eu jogue sempre para o time, mas o objetivo é fazer o meu nome aqui. Belo passo no meio, vou carregar essa bola um pouquinho, passa o pé por cima, abriu bem, cruza de, cruza! Ai não, boa garoto, mata no peito, bate para o gol, em cima do goleiro, em cima do goleiro, tá bom. Só aquecendo. Toque na frente, isso, toque na frente. Parece alguém aqui comigo, vem. Parece alguém aqui comigo, vai. Olha o que passe, olha que passe, defendeu o goleiro, que passe do Hunter. Vem comigo, isso garoto. Ui, vai. Só fazer. Ai é, você tá brincando comigo. Tá brincando. Descurtinho, vai garoto, cruza logo, de primeira, de primeira! Ai mano, não acredito. Tá perdendo muito gol o time. Vamos lançar de falta. Capricha, hein garoto. Capricha. Bateu na trave! Vai sobrando não. Tira a zaga. Descurtinho isso. Bora, vamos dentro. Olha o cruzamento, olha o cruzamento! O goleiro tá salvando, tá garantindo o bicho da rapaziada. Com calma, passando a bola. Muita calma. Cola comigo, vem. Isso, o garoto foi pro drible e bate pro gol. Muito fraco. Tá bom, tá bom. Começou no segundo tempo. O visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. O passe. Vai garoto. Isso, bate de primeira. Que golaço! Caralho, que golaço do Gardner! Bateu de primeira, surpreendendo o goleirão. 1 a 0, o Aston Villa. Toque de cabeça ali pra dentro da área. De primeira, que balaço! Golaço, garoto. Vamos dentro, vai. Não, que isso, juizão? Tá quebrando aqui, juizão. Olha a batida, defendeu o goleiro. Isso, fim de papo. Fim de papo. De nada. Vitória do time e foi um bom dia de trabalho. Ah, cara, às vezes eu tento ser mais humilde, mas... Tá vendo? É foda. Tela de habilidades. Temos aqui... Força. Cabeceia forte. Tem dois pontos, né? Fintas. Fintas seria uma boa, hein? Lançamento. Pênaltis. Precisão nas faltas. Chute colocado. É, chute colocado é o que eu tô precisando, mano. Pra conseguir... Finalizar mais de fora da área, né? Bom, vamos lá. Vamos pro segundo jogo de hoje? Direto pro segundo jogo. Sem enrolar muito. Mais um jogo do menino Alex Hunter agora fora de casa aí. Pela segunda divisão da Inglaterra. Se não me engano é Championship, né? O nome do campeonato aqui. Me corrijam aí se eu estiver errado. Times perfilados. Somos titulares aí mais uma vez ao lado do Williams aqui, que é o nosso amigo, né? Que a gente conheceu lá na peneira, lá no começo da série. Tá trabalhando essa bola. Vamos dentro. Vamos dentro. Vem, Williams. Coloca aí, Williams. Vem. Devolve. Vem, Williams. Passa lá. Vai, garoto. Vai, garoto. Bate pro gol. Bela batida. Bela batida. Começou nos trabalhos. Olha lá. Agradeceu. Dentro dele. Calma. Segura. Foi pro drible, garoto. Foi pro drible. Vai. Fica ligado aí, fi. Olha o passe no meio. De primeira. Faz esse gol aí, gente. Calma. Já no segundo tempo. Vai, garoto. Só vai. Só vai. Que drible. Vem. Vem no pai. Vem no pai. Isso. Bate pro gol, garoto. Vem. Tô pedindo essa bola aqui na entrada da área. 1 a 0. O Aston Villa faz o gol, Alex Hunter, com muita tranquilidade. Demorou demais. E quase que eu perco a passada, né, cara? O cara, ó. Era agora o passe. Ele demorou muito, ó. Quase que eu me enrolei com a bola. Isso. Não. Gol, garoto. Bate e rebate. Belo passe, hein? Hum. Não, não. Vai. Isso. Olha o bate e rebate do FIFA. Vem na área. Faz o gol. Com a assinatura da EA, né? Com a assinatura do FIFA. Gol de bate e rebate ali no meio de campo, cara. Que bizonho. Que lance. 2 a 0. Não quero nem saber. Não tem nada a ver com isso. 2 a 0. Aston Villa. Olha lá. Vem comigo. Vamos ter 3 minutos de agréscimo. Vem comigo. Vem comigo. Isso, garoto. Vai na frente. Vai, garoto. Só brilhar. Agora é só brilhar. Bate pro gol. Bate pro gol. Que golaço. Que golaço do Westwood. Assistência pro Alex Hunter. Mais uma. 3 a 0. Aston Villa. Fora o baile. Fora o baile. Que assistência. Maravilhoso. Que batida, hein? Que batida. Pegou na veia. Golaço. Ganha a dividida. Será que dá mais tempo? Será que dá tempo? Não. Só vale o golaço, né, cara? O time do Aston Villa tá em ótima fase. 3 a 0 aí. Placar construído no segundo tempo. Vamos bem. Aqui eu estou, falando com o Mano do Mato. Uma performance para você hoje, Alex. O que vai na sua cabeça agora? Futebol é um futebol e eu tive bastante apoio hoje. Eu estou feliz de jogar com um grande, talentoso time. Mas eu definitivamente estou gostando do momento. E você está jogando hoje, Alex. A palavra para o seu objetivo, por favor? Boa, não é? Eu acho que eu estou ficando meu futebol como um golfeiro de esta liga. E isso é tudo que eu nunca quero. Agora eu vou só concentrar em que é assim. Então, você está em uma corrida de boa forma agora, Alex. Qual é o clube para o seu sucesso? Eu acho que se eu ouvir o advogado do Gaffer, as coisas vão bem para mim. Ele está fazendo isso há muito tempo e eu acho que ele tem uma boa ideia de como conseguir o melhor dos seus jogadores. Nós temos isso. Obrigado. Meu prazer. É isso aí. Depois de um jogo bom aí, o time meteu 3 a 0. Agora a gente vai pegar a pedreira, que é o Liverpool, pela FA Cup. Que Deus nos ajude, cara. Vamos aí. Compridade de ninguém quando a temporada começa na Inglaterra, Caio. Mas ninguém entra para perder hoje, né? É um torneio charmoso, Thiagão. Eu espero dois times lutando para vencer. É isso aí. Vamos jogar dentro de casa no Villa Park. Contra o Liverpool, cara. O gigante da Inglaterra. Time de Premier League. Tenho certeza que o Mourinho está assistindo esse jogo. Então nós temos que dar aquela impressão para ele, né? Temos que dar aquela impressão do velho rival aí do Manchester United, que é o nosso time. Então, espero fazer um bom jogo hoje. Cumprimentando a rapaziada. O jogo já vai começar. Todo mundo ali preparado. O time está muito concentrado para hoje. Vou roubar essa bola aí. Vou roubar essa bola aí. Liverpool de preto, né? Ai, 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 ai. Que carrinho foi esse? Uma dessas leva vermelho, filho. Pode dar. Isso. Pode dar no pai que ele resolve. Vou para dentro, hein? Ui! Foi para o drible. Bate para o gol. Tira do do goleiro. Tira do do goleiro. Que golaço! Alex Hunter! Que golaço! Ele foi para dentro. E bateu para o gol. Tirando toda, toda a bola do goleiro. Tirando qualquer chance de fazer a defesa. Abre o placar no comecinho do jogo, Hunter. Que golaço. Hum, pé alto. Ele não vai dar pé alto, né? Vem comigo. Isso, garoto. Trabalhar essa bola, vai. Vai devolver, né? Vai devolver. Isso, vai devolver, né? Vai devolver, né? Tá lá dentro depois da tabela maravilhosa. 2x0. Aston Villa. Joga sério. Joga sério que o Mourinho tá vendo. Eu que tinha que estar lá no time do United, gente. Joga sério que o Mourinho tá vendo. 2x0 pela FA Cup. 2x0 pela FA Cup. Aston Villa. Hum. Ele recebe ajuda. Apertar isso aí. Hum. Vamos apertar isso aí. Ai, minha defesa. Ai, minha defesa. Esse bate e rebate. Ai, esse bate e rebate. Esse bate e rebate. E olha o gol do Liverpool aí. Gol. É sempre assim, mano. Não é possível, cara. E ele mandou uma bomba. Que gol forçado, velho. Ai, time. Não é... Ah. 2x1. Agora os caras vêm com tudo, mano. Vêm com tudo agora. Cobrança de falta já no segundo tempo. Dois gols já pro Hunter. Chega nele pra bafá, goleirão. Que defesa do goleiro. Botando pra escanteio. Jogadinha ensanhada. Quebra ele logo, velho. Quebra ele logo, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Arriscou pro gol. Olha o gol. Gol. Ah. Não acredito. Olha o gol. Os caras estavam sozinhos na minha área. Chegou como quis ali de carrinho. Meu goleiro também. Aí, goleiro, dava pra pegar essa bola, goleirão. Ah. 2x2, tudo empatado. Tomar o terceiro. Tira essa bola, gente. Tira essa bola, gente. Goleiro. Pegou. Que milagre. Boa. Calma. Tomar a frente aqui. Bate pro gol. Bate pro gol. Oh, fraquinho. Saiu ali pela direita. Vem. Isso. Dá a bola logo, quando pedir. Vamos dentro. Vamos dentro. Lá do outro lado. Que belo passe. Não. Não era isso, não. Ai, 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 ai. Nas costas da minha defesa. Nas costas da minha defesa. Bateu pra fora. O jogo ficou muito bom, cara. Matei. Ih, já fui. Já fui. Foi embora. Foi embora. Vamos embora, Hunter. Vai dentro. Aparece lá. Vai, garoto. Agora é só fazer, hein. Agora é só fazer. Não. Na trave. Ai, caralho. Não, mano. Chega nele. Chega nele. Fim de papo. Fim de papo. Tem prorrogação? Tem prorrogação. Tem prorrogação. Tudo igual na FA Cup. Olha o Coutinho. Jogaço, hein. Vamos lá. Vai. Olha o camisa 10, ó. Joga com classe. Vamos, Williams. Vamos, Williams. Vamos, Williams. Joga na área, garoto. Bate de primeira. Que golaço. Mais um golaço dele, Westwood. Foi ele? Que golaço. Que jogada rápida ali. Que balaço rasteiro. Aí mata qualquer goleiro, né. Bola grudadinha no chão assim. Mata qualquer goleiro, cara. Peguei. Peguei. Vamos. Vamos. Vamos, garoto. Botou na frente pra fazer o quarto. Oh, não. Ai. Merda, cara. Na trave. Ah, não acredito. Agora você descantei. Tô aqui pra ajudar, né. Tô aqui pra ajudar. Vamos tirar essa bola. Boa, garoto. Ih. 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 No contra-ataque pra cometer o crime. Pra fechar o caixão e fechar o jogo. A classificação do Aston Villa no pé dele. Vai pra torcida. Vai. Vai pra torcida. Alex Hunter faz o quarto gol do Aston Villa. Pra acabar com o Liverpool. No contra-ataque fulminante. Jogada ensaiada. Jogada ensaiada no erro do Liverpool, que foi todo pro ataque e tentar o empate no final do jogo. Deixa o ótimo a participação da defesa. Hum. Não. Animal. Essa bola dá pra mim aqui, cara. Ai, não, velho. Olha aí. Olha aí. Gente. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Abriu na lateral. Olha o cara. Fim de papo. Fim de papo. Vitória do Aston Villa. Uh. Bela vitória. Bela vitória. Dentro de casa. Mostramos aí o nosso valor. Jogamos bem. Jogamos muito bem. Três gols do menino Hunter. Mostrando trabalho e serviço ao Mourinho, né? Bom, de volta ao menu aí. Olha aí. Fiz três gols na partida, né? Terminamos muito bem o jogo. 4x2 em cima do Liverpool. Estamos quase com 68 aí de overall, né? De geral. Hum. Não tenho pontos de habilidade. Achei que eu tivesse pontos de habilidade ali. Vamos dar uma olhadinha na tabela aqui rapidinho. Olha só. Estamos ali na primeira colocação da Championship. Ah, é Championship mesmo. Achei que eu tava falando besteira, mas é. Championship com 30 pontos. Depois de 10 jogos. 10 vitórias. Nenhum empate. Nenhuma derrota. Estamos muito bem. 19 de saldo de gol. Na segunda colocação está o Sheffield Wednesday. É assim que se pronuncia? Acho que sim, né? Com 24 pontos. Ou seja, estamos 6 pontos na frente do segundo colocado. Estamos encaminhando a nossa classificação pra Premier League. Então é isso que eu queria. Esse era o meu objetivo ao chegar aqui no Aston Villa. Certo? Então, vamos. E aí, molecada. Tamo junto em mais um jogo. Eu, como sempre, tenho ao meu lado o meu amigo Caio Ribeiro. Tiagão. E hoje... É isso aí, rapaziada. Vamos enfrentar o Preston. É o Preston. Poderoso Preston. Vamos lá. O jogo hoje vai ser dentro de casa mais uma vez, diante da nossa torcida. Sempre muito bom. Sempre muito delicioso jogar aqui na Inglaterra porque os caras capricharam nesse FIFA, né? No FIFA 18 vai estar muito melhor, com certeza. Mas olha só. Olha a atmosfera, velho. Principalmente pros times que tem estádio aqui, né, cara? Fica muito bom de jogar. Eu sempre gosto de ver essas entradas assim. Embora eu sempre corto, assim, na edição pro YouTube, mas... Quem joga em casa, assim, esses modos carreiras sabe que isso dá toda uma imersão maneira, né? Principalmente as torcidas da Premier League, que sempre cantam e tal. Isso é bom demais, cara. Ficou bem legal. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogão hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa história. Vem comigo. Vem. Vem comigo. Vem. Vem comigo. Cola nele. Cola nele. Tira. Não, não. Bate. Bate não. Não, não. Não. Mentira. Pô. Vem. Vem. Cola aqui. Williams, pediu. Vai. Hum. Pulou. Boa, garoto. Pulou. Pulou. Pra fazer o primeiro. Bateu muito torto. Meu Deus, cara. Bateu muito torto. Vai. Devolveu. Devolveu. Hum. Vai, garoto. Ah, não. Não era daí, não. Calma, Gagny. Calma, Gagny. Calma. Chega, nem. Chega, nem. Boa, garoto. Cruza logo. Isso, de cabeça. O cruzamento foi perfeito, cara. Foi perfeito o cruzamento. Não era uma bola teu. Deu errado. Hum. Hum. Rasga ele. Chega logo. Ai, minha defesa. Vamos ficar de olho nesse ataque. Fica cercando não, minha defesa. Essa marcação por zona. Essa marcação por zona aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí o que vocês fizeram, velho. Fica só cercando, velho. Chega no cara. Impede o cruzamento. Vamos, Ayu. Vem comigo, Ayu. Ayu. Solta. Solta, Williams. Isso. Girei aqui, ó. Girei. Bate cruzado. Ai. Apertei muito o botão. Apertei muito o botão. Muito forte. Gartner. Hum. Ela tá bela. Oh, Ayu. Calma. Vem. Ayu. Vem. Olha que giro. Vai no Pudu Futuro. Pode cruzar em mim. Vem comigo. Vem comigo. Guardou o garoto. Guardou o garoto Alex Hunter. Que cruzamento com a mão do Ayu, meu Deus. Belo cruzamento. Você viu a movimentação do menino Hunter nela. Foi lá no segundo pau, pediu a bola e guardou, filho. Com muita confiança. Baixinho no meio dos zagueiros ali. Devolve. Vamos pegar de olho nesse ataque. Vamos trabalhar. Vamos querer trabalhar. Não, não. Bate e rebate. Hum. Bate e rebate. Adorei. Ah. Bateu pra fora. Chega nele. Não, 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 não. Quebra. 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 Quebra ele. Não deixa não, gente. Olha aí. Meu goleiro. Meu goleiro. Meu goleiro. Meu goleiro é maluco. Fala saiu. Escanteio. Tá marcado. O juiz pegou a falta por ali. Pode ver o cartão. Ah, cobrança rápida aí. É pra quebrar. Olha a cobrança rápida aí pra ferrar. Olha a cobrança rápida aí pra ferrar o time. Boa, goleiro. O goleiro tava ali gadaço. O goleiro estava ali gadaço. Nunca critiquei. Uns 90 minutos, cara. Tomar o gol agora. Tomar o gol agora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bem. Isso. Oh. Levei. Não, não. Que isso? Ele não vai dar nada, velho. Isso foi falta. Ah, juizão. Fim de papo. Fim de papo por aqui. É empate. Primeiro empate aí do campeonato contra o Preston, né? Olha a cobrança que estatística não ganha jogo, Caio. Dá uma olhadinha nos números da posse de bola. Olha que esse hand tá todo sujo ali. O moleque tentou, né? Tentou, fez o dele. O time que ficou menos com a bola. De cabeça. E foi um belo gol, né, cara? Voltem aí. Foi um belo gol de cabeça. Bem trabalhado. Novamente naquela telinha de habilidades. Galera, se vocês quiserem que eu mostre mais os treinos, tá? Eu vou mostrando só aos poucos, assim, tal. Pra não ficar repetitivo, né? Galera quer ver jogo. Então, se vocês quiserem que eu mostre mais o treino, deixem nos comentários. Belezinha? Vamos lá. Último jogo do vídeo contra o Newcastle, mano. Contra o Newcastle. Baita. Baita clássico da Championship. Aston Villa versus Newcastle. Lembrando que o Newcastle era o outro time que também nos queria como empréstimo, né? Então, meus amigos, vai sair faísca hoje. Vai sair faísca. Belo passe. Vem comigo aqui. Oh! Professor! Ô, professor! Ô, professor! Cartão! Ah, eu não acredito. Olha, meu Deus do céu, cara. Cobrança de falta. Calma. Vou trabalhar essa bola aí, não dá um? Isso, no giro aqui, ó. Bate pro gol. Na trave! Na trave! Ih! Ui, já fui. Já fui. Limpar a jogada, limpar a jogada. Vamos, vamos... Ô, ô, ô. Que isso, cara? Os caras entraram onde pra quebrar o menino Hunter. Ah, finalmente, né? Pô. E já temos... Pegar essa bola aí, hein? Não. Cola aí, cola aí. Deixa não. Ah, esses chutes não. Esse chute da entrada da área é sempre um perigo, gente. E um jogo diferente se essa bola... Eles vão tocando a bola. Já tem companheiro chegando pra ajudar. Chega novo. Chega logo. Esse chute... Defendeu o meu goleiro. Gente. Minha defesa... Cadê meu... Hum! Olha a volta. Olha a volta. A volta é triste. Vamos embora. Início de segundo tempo. Vem comigo. Vamos girar a turno. Cruza. Isso, garoto! Quase, quase. Boa, garoto. Que jogada mais estranha. Que jogada mais estranha. Deu certo. Que jogada mais estranha. Ai, deu certo. 1 a 0. Washington Ville em cima do Newcastle. Que jogada mais bizonha. E deu certo. Gol de cabeça. Jogada trabalhada. Do jeitinho que o professor passou pra gente. Boa, garoto. Isso, velho. Vou dentro aí. Dá aí. Não. Calma, isso. Olha o... Ah, era lá em cima. Peguei. Quase. Ai, 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 ai. Final de jogo, hein. Goleiro tá na área, hein. Goleiro deles tá na área, hein. Final de jogo, hein. Tira essa balada aí. Isso, garoto. Ih! Ih! Mata! Isso, garoto. E agora é só fazer. Agora é só fazer. Ah, não. Aí deu a bola de graça. Ah, não, velho. O que que... Só faltava tomar o gol, mano. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha. Mas a opinião que... Acaba esse jogo. Boa, Juizão. Acaba esse jogo. É, o jogo não teve tantas oportunidades, não. 1x0 aí pro time do Aston Villa. Bela vitória do time, olha aí. Comemorando o Alex Hunter. O Alex Hunter tá bem querido já no elenco, né. O elenco abraçou o Alex Hunter. Os diretores, os treinadores, enfim. Os caras foram bem carinhosos e bem receptivos com o menino Alex Hunter. Então, a adaptação fica melhor assim. Fica mais fácil, né. Mais uma vitória do Aston Villa agora fora de casa contra o Newcastle, que é um grande clássico, né. Da Inglaterra. E dois gigantes que estão na segunda divisão do campeonato inglês, certo? E a forma que você fez o jogo, você deve ter feito elado. Bom, sim, obviamente, Karen. Foi provavelmente o melhor jogo que alguém escolheu no Premier League esse ano. E para aqueles que dizem que seu ego está começando a ser um problema, o que você tem que dizer a eles? Não, não, realmente. Eles não são os que estão lá escorando incríveis, são eles? E, só um mais coisa, eu estava curioso... Obrigado, Karen, eu acho que estamos terminando. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe, o que você está? Eu acho que você está cansado de serviço de serviço. Você viu o que eu fiz, Charles, para trazer isso aqui? Tchau. Harold. Oh, Alex. Your pai... Look. You mustn't think he left because he didn't love you. Harold. He was a great player, you know? A lot like you. Sent a forward, sweet right foot, could glide round defenders like they weren't even there. Oh, he loved his game. Maybe too much. Wanted to be just like Jim. And after his injury... ... Sometimes you just need to learn how to let things go. Eat. Oh, my God. 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 Obrigado.